Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. O que foi? Aí foi. Bom, então, a gente falou até agora dos atributos de Vata, os atributos de Kappa, e agora vamos chegar aos atributos de Pitta, certo? Vamos ver eles de uma maneira pormenorizada para que a gente olhe menos Pitta e olhe mais os Bunas dali, ok? Bom, então, primeiramente, qual é o principal atributo de Pitta? Quente. Quente. Como é que você agrava esse atributo? Onde é que ele está presente? O que uma pessoa faz e agrava esse atributo? O que a pessoa faz e agrava? Onde se irrita. Onde se irrita. E a praia no verão, meio-dia, ficar no sol. Muita roupa. Oi? Muito calor, vestir uma roupa muito quente. O verão. Comer coisa muito picante. Fazer coisas na rua, no meio do dia. Comer coisa muito picante. Comer coisa muito picante, comer coisa muito ácida, comer coisa muito salgada. Fazer muita atividade sexual em horário onde não esteja frio. Então, o horário ayurvédico de ter relação sexual, normalmente, para os pittas, é 11 da noite. Você não falou dos capos? Os capos, a princípio, poderiam fazer uma atividade sexual quando quisessem. Alguma coisa tem que ser boa. Alguma atividade física, porra, tem que ser boa. Você pode botar na rotina lá. E os vatas, coitadinhos, eles, assim, atividade sexual, para eles, seria prioritariamente, ficar flertando, fazendo coisas sutis, para não gastar muito ódio. Não, sexo quântico, tem sexo quântico? Sexo quântico. Sexo quântico. Sexo quântico. Ou seja... Não, isso é assim, né? É, mais assim, co-identização e tal. Troca de energia e tal. Então, tem conexão. Assim, isso é um aspecto importante. Vata não gosta muito desse treco de penetração. Porque dói, porque é seco, porque não sei o que e tal. Então, a mulher vata é um bom seria se ela fosse homossexual, então. É, mas aí se o homem vata homossexual... Nós vamos ligar da mulher. Mulher doente. Então, assim, mas isso é só para a gente dar um feixe nesse aspecto. Relação sexual pra vata, normalmente, deveria estar sempre acompanhada de óleo de eugenia. Ok? Esse aspecto é super importante. Pra aqui, tá 11 horas e pra cá, pra não ter... Pra cá, normalmente, as recomendações é estimular a atividade sexual. É, quanto puder. Cuidado. Cuidado que cria filho que, assim, basta pensar no assunto que já é engravido. Ah, também não é assim, não. Não é assim, não. Então, assim, cava. Se pensar no assunto, já tá grávida, ok? Então, toma cuidado que toda hora, todo dia, todo momento, significa uma prole bastante onerosa. Vai ter que gastar muito. Então, é meio difícil de manter. Ok? Então, coisas que agravam o atributo de quente e de pita. Cozinha. E, principalmente, estar próximo do fogão. Certo? Então, você vai ver que muitos chefes de cozinha são pita, porque gostam de mandar. E, normalmente, de cabelo grisado. Porque fica com cabeça coberta, fica abafado, não sei o que e tal. Mas pode agravar, né? É, mas isso é horroroso pra pita, né? O pita deveria sempre cozinhar ao céu aberto, com palmeira. Mas isso é um pouco difícil. É, e o principal aspecto pra fazer com que a gente diminui esse atributo de quente é meditar. Tomar banho na água fria. Seis da manhã tá correndo. Que suar, assim, enquanto ainda o sol não saiu. Pita deveria correr antes do sol sair. Sabe, assim, bem no iniciozinho do dia. Que é o horário que ele gosta de acordar. É. Certo? É, pita deveria sempre fazer atividade física ou no iniciozão do dia ou no finalzão do dia. Tipo seis ou seis. Tá? É, e coentro, melancia, pepino, couve. Então, o capa não pode comer melancia. Se tá no verão. Coentro, melancia, pepino. Couve, inhame. São os alimentos mais... E água de coco. A cove, quando você cozinha, ela perde o atributo de picante. A cove crua, picante. Aí, qual é o segundo atributo de pita que é fundamental? Penetrante. Isso, penetrante. Tixna. Quais são as coisas que são penetrantes? Álcool. Cigarro. Cigarro. Cigarro, tabaco. Maconha. Maconha. LSD. É, porque ela vai na tua mente de uma maneira muito rápida. Tixna tem esse aspecto de agir muito rápido. Sexo não necessariamente. Atividade sexual muito... Não quantitativa. Não quantitativa. Muito... Tigresa. O que é tigresa? Ciculenta. 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 O Peter, ele deve fazer atividade sexual onde ela sempre lembre que a outra pessoa é uma pessoa que não é um objeto e que, se possível, tenha um grau de afetividade. Ok? Ainda que o Peter esteja muito mais acostumado a fazer sexo do que amor, é ideal que ele faça no começo sexo e no final amor. Porque pelo menos dá aquela liberação, assim, de... Aí depois... Mas pelo menos, não é que é um tipo assim, papum, 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 como foi o cara hoje no nosso. Que horroroso. O cara hoje de manhã falou, dá uma galada. Chega lá... Que bom isso aí. Galada. Galada. Isso é o atributo de pita de uma maneira extremamente, assim, você é uma boneca inflável, eu estou aqui só para me satisfazer esse troço, assim, de... e pronto, e ir embora. Então, nesse sentido, as pessoas que têm mais tendência a ter relação com atividade de prostituição, é perder muito dinheiro com prostituição, repito, pelo instinto da necessidade de liberar quem é um excesso de agressividade. Ok? E isso entra nessa... Entra nessa agressividade. Nessa agressividade. Não é à toa que você vê muita mulher pita fazendo... Vem cá, gatão. Vestindo um negócio de tigreza, etc. Atenção, saindo do sexo, é... fazer com que... você vê a quantidade de sexo que aparece com pita, né, assim, não dá nem dois atributos. É... atividade de criticismo exagerado, reclamação exagerada... Ainda está no penetrante? Está no penetrante. Sabe, tipo... Ah, essa pessoa está fazendo tudo errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ficar reclamando, 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 reclamando... Isso é excesso de ter desqueimando a cabeça da pessoa. A cabeça dela está, enfim, tocando um incêndio, aí o que ela faz? Reclama, 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 critica, 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 reclama, reclama, critica, 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 porque o cérebro está queimando, ok? Aí precisa tomar um chá de coentro com erva doce, vai dar uma reduzida, chá de alface é ótimo, comer chuchu... chá de boldo... chá de boldo com erva doce para pita é ótimo. O que eu percebo, Tiago, que a minha construção é vata-capa... Fria, amargo... Fria, amargo e desintoxico frio. Porque a minha construção é vata-capa, mas eu percebo que todos nós temos um coaching dentro do vata-capa... Isso agora virou uma verdade dentro de você, certo? Porque eu já disse isso muitas vezes, só que isso ainda não tinha sido uma coisa verdadeira dentro de você. Todos nós somos vata-capa, ok? E se você encontrar alguém que não é vata-capa é porque não está vivo. Bom, e outra coisa que agride muito esse atributo de penetrante são produtos químicos muito... detergente muito forte, saponáceo muito forte, qualquer coisa que tenha uma química muito forte e exagerada demais. O cheiro e o contato também. O cheiro e o contato, certo? Aí o pita fica com vermelho na pele para usar aquele detergente. Normalmente você vai ver, assim, pessoas reclamando. Ah, porque isso deixa a minha pele seca, que é a sensação de queimando, etc. Ok? Pasta de dente também, que seja uma coisa muito agressiva demais. Ok? Agressivo você pode ter uma certa tradução com esse atributo de Tichin, sharp. Ok? Qual é o outro atributo de pita? Leve. Certo? E esse, a princípio, é um atributo de pita que não aparece tanto. Mas pita gosta o quê? De correr. Pita gosta de andar rápido. Pita gosta de tomar de paraquedas. Pita gosta de usar armações de óculos que são leves. Pita gosta de ter móveis na casa que são vazados e que são leves. Não gosta de nada muito pesado. Tá? Então, uma das coisas que aumentam muito esse atributo de leve é fazer atividade física no sol quente. Ok? Isso deixa, desidrata muito, a desidratação aumenta o atributo de leve. Sempre beber água de coco no final da atividade física. Mesmo à noite? Mesmo à noite. Mesmo à noite. Tá? Usar óculos escuros, porque esse light é leve e também ele é claro. Nesse sentido, assim, de foto, estilo. Pita nunca deve olhar uma situação onde ele faz assim com o olho e sair assim na rua. Botar, eventualmente, chapéu, usar óculos escuros, ter esse tipo de óculos que muda a... Isso é fundamental pra pita. Esses óculos que mudam a coisa, que você não precisa ficar tirando e botando óculos, fazer não sei o que e tal. Isso pra pita é uma grande vantagem. Principalmente pra dirigir. Tá? Então, líquido é... Vamos produzir esse líquido como... Tá vendo? Isso daqui, ó. Empapado. Pita não é exatamente líquido no sentido de carfa. Pita é esse calor que fica abafado. Tá sempre suando a testa. Não sei o que. Axila, normalmente, com aquelas pipses embaixo. É... Acorda. Aqui. Acorda suado. Suando. É. Então, essas coisas que aumentam isso, principalmente, é comida salgada. Salgada. Isso. Isso. E... É... Coisas ácidas. Tipo, uma laranja ácida demais, um abacaxi ácido demais. É. Isso deixa a boca do pita com gosto ácido na boca. Esse ácido é próximo a esse atributo de empapado líquido. Ok? Oleoso. Oleoso também tem essa característica, assim, de uma oleosidade que é uma oleosidade mais ácida. Certo? É as coisas que você tá comendo. Queijo. É... Amarelo. É. Ou... É meio oleoso, assim. E aí, é tipo... É a pizza. Comeu a pizza e depois aquilo fígado já começa... Aí a digestão no outro dia começa a ficar um pouco mais pesado e não sei o que e tal. O pita, ele precisa aprender a não comer gordura. Certo? Assim como o carbo precisa aprender a segurar a mão nos carboidratos. E o vato tem que ter uma boa relação de saber cozinhar as proteínas. O pita precisa entender que gordura mata ele. E mata mesmo. Do coração, do fígado, de tudo. Ok? Então, os principais órgãos que matam o pita normalmente é o fígado e o coração. Coisa que a gordura ataca os dois. Ok? Destrói os dois. Então, castanhas. Comida frita pra pita esquece. A não ser que você mora num lugar muito frio e muito seco e aí isso dá pra gente pensar. Tá? Essas manteigas de amendoim, essas coisas assim. Aquilo dali é o horror da vida do pita. Carrine entra nisso? Carrine é uma coisa que o pita pode comer desde que não esteja se sentindo calor. Tá. Não entra como amendoim. Não. É... Manteiga. Todas as coisas que são amarelas, nesse sentido de gordura, tragédia na vida do pita. Oi? É... Amarela gordurosa. Tá? Manga esquenta, mas manga é uma coisa que o pita pode comer se ele entender que ele comendo isso antes do almoço e antes de ferra, no final da tarde é o horário que o pita pode comer. Manga, mamão e banana. Então, o atributo de expansivo. O guia ele trata a pita. O guia é a única gordura que o pita pode usar. E óleo de coco, leite de coco também tá aí dentro do que o pita pode usar. Ok? Esse atributo é um atributo muito, muito, muito importante. Expansivo. Olha só o que que tá escrito aqui. Evite espalhar o seu nome e sua fama. Coisa que os pita mais adoram fazer. Ok? Falar, eu sou o melhor isso, eu sou a melhor aquilo. Não existe ninguém no mundo que faz isso como eu, não sei o que. Coisas que os pita adoram falar. Pode até ser que eles façam isso. Pode ser de fato que eles sejam isso. Mas evita ficar aumentando esse atributo do assim, eu sou o gostosão, eu sou o bambambam, não sei o que e tal. Deixa que os outros falem. E aí quando os outros falem, falam assim, muito obrigado. Pronto. Acabou. E aí não pode estar dentro assim pensando, é realmente, que bom que você percebeu. Mas não precisa ficar aumentando isso ainda mais. Certo? Então, esse atributo dispensivo é fazer com que você reconheça o papel dos outros. Uma parte muito importante da psique do pita estar funcionando bem é assim, é conhecer que você só é o melhor porque tem muita gente te ajudando. Certo? Não tem problema o pita ser o melhor. Porque normalmente está buscando isso. Certo? Mas a questão é, ele não é o melhor porque é mérito dele. É porque ele consegue trabalhar bem com outras pessoas. Ok? Então, o pita contrabalanceia esse aspecto da autovalorização, da expansão, enaltecendo o outro. Porque ele faz essa atividade de enaltecer, mas ele enaltece a equipe. A equipe, esses resultados todos que a gente chegou até aqui, com certeza foi porque vocês se dedicaram muito, a gente tem a melhor equipe reconhecida que ganhou o prêmio, tá no Guinness, não sei o que, isso é porque vocês se dedicaram, não sei o que e tal. Aí todo mundo fala, que isso chefe, você é a responsável por isso tudo. Não, mas é porque vocês se dedicaram, é por isso que a gente chegou aqui. E a frase do pita sempre é, enxergando mais longe porque subindo no ombro de gigantes. Entende? Não tem essa questão assim, ah, mas a gente não é o melhor ou qualquer coisa assim. Mas assim, reconhecer que esse grau de sucesso que você tá, é porque o mundo ao redor tem a sua... Conspira a favor. É, não é só conspira a favor. Eles são extremamente fundamentais. No momento em que você tira a capa do super-homem do pita, tá de bom tamanho, tá? É só o Clark Kent. Dá pra gente fechar rapidinho? Dá pra gente fechar. E esse daí é não ficar fazendo 50 milhões de coisas ao mesmo tempo. Que 50 milhões de coisas ao mesmo tempo também é expansivo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.